E para o comercial, o jogo de domingo é uma final, tá? A equipe treinou hoje e o Gustavo Batista conversou com o técnico Ademir Fezan, que chegou na semana passada com a missão de tirar o time de Ribeirão Preto da última colocação. E a gente acompanha agora, veja aí. A partir desse final de semana, o comercial tem quatro finais, quatro jogos que vão definir aí o futuro da equipe. E o primeiro jogo é no próximo domingo, 11 horas da manhã, aqui em Palma Travassos contra o 15 de Piracicaba. Vou conversar a partir de agora aqui com o Ademir Fezan, técnico do comercial. Ademir, como que foi essa semana aí de trabalho, né? Para trabalhar a motivação, principalmente dos jogadores, né? Diante dessa situação na tabela. Foi uma semana muito boa de trabalho, todos os jogadores confiantes, né? Acho que é o primeiro passo, a primeira situação que a gente tem que ter nesse momento positivo é dentro do lado mental, né? Estão confiantes, trabalhando, se empenhando ao máximo. Isso eu estou vendo não só a entrega dos jogadores, mas de todos aqui do clube, tanto da diretoria como também de comissão técnica. Estão todos se empenhando ao máximo. Então, nós vamos procurar fazer a nossa parte da melhor forma possível. Vamos trabalhar dentro de campo, né? Para o comercial aí conseguir voltar a fazer gols, fazer mais gols e conseguir as vitórias. Já que o time não conseguiu vitórias e precisa, né? Nesses últimos quatro jogos, vencer. Sim, sim. É trabalho, né? A gente tem trabalhado todos os dias, treinar realmente finalizações, trabalhar essa construção ofensiva desde o primeiro momento, ter confiança para jogar futebol, tem qualidade, a equipe tem qualidade, temos jogadores com essa possibilidade de jogar com coragem, jogar para cima, né? Acho que é importante. Agora a gente tem que buscar vitórias sempre, não tem como em todos os jogos, né? Eu tenho essa característica, independente se o jogo é fora, em casa, sempre a gente vai jogar para ganhar. Se não deu para ganhar, um empate. Se não deu para empatar, perdeu, mas pelo menos sai do jogo com o sentimento que entregou ao máximo. É o mínimo que a gente tem que fazer pelo comercial. Se entregar do início ao fim. Quem está de fora e não acompanha o dia a dia do futebol, principalmente da 2, do comercial, questiona, né? Por que o Ademir veio na atual situação do comercial? É, alguns me chamaram de louco, né? Porque você aceitar uma situação dessa, faltando apenas 5 jogos, uma equipe que não ganhou nenhuma partida, em última colocação, realmente é bem desafiador, né? E eu gosto de desafio, e eu vi muitos pontos positivos para vir para cá. Só vi um ponto negativo, que é a colocação na competição. Mas, por exemplo, a equipe tem condições, sim, o clube arca com seus compromissos, é uma camisa de peso, uma camisa que eu gosto, que é um clube que eu sempre quis trabalhar. E por que não, né? A gente tirar o time dessa situação. Então, a gente, eu vejo mais pontos positivos, por isso que eu aceitei, e eu vou acreditar até o último instante. Claro que é importante a presença da torcida aqui, mas a Record vai transmitir esse jogo, e aí acaba dando um chamariz a mais, né? Para o técnico, para os jogadores que estão dentro de campo. Queria que você fizesse convite também para os telespectadores, que não vão poder vir ao estádio e vão estar acompanhando o comercial, né? E torcendo aí pelo Leão conseguir a primeira vitória. Costumo dizer que a energia positiva, ela transborda independente de onde você esteja, né? Acho que quando a gente transmite uma energia positiva para aquelas pessoas que a gente quer transmitir, pode ter certeza que vai chegar de alguma forma. Então, já que tem essa possibilidade, aqueles que não conseguem vir para o estádio, assiste pela Record, né? Assiste o jogo ali, mas transmitindo essa energia positiva, que de alguma forma pode ter certeza que vai nos influenciar. Então, é isso que a gente precisa. Então, com certeza, se puder vir no estádio, melhor ainda. Não deu para vir, assiste pela Record, que eu acho que a energia vai ser ótima. Obrigado, eu conversei com o Ademir, técnico do comercial. Trouxe aí informações, né? Expectativa do time, o preparo para essa partida decisiva, né? Uma das quatro partidas decisivas que o time tem a partir de agora dentro do Paulistão Série A2.